fala pessoal beleza mais um vídeo aqui no canal e dessa vez aqui que voltamos aqui voltamos com a mobilete a mobilete da discórdia já tô já tô ficando meio bravo com ela porque eu vou mostrar aqui pra vocês aqui o que aconteceu dessa vez eu falei que no último vídeo eu só ia voltar com ela depois que eu fizesse ela funcionar então eu fiz ela funcionar funcionou perfeitamente tá com a forcinha até que legal mas se vocês forem ver aqui ó daqui aonde a roda está reta ela está torta para a direita o que aconteceu eu fui testar minha rua pra quem já viu no vídeo do rolyman ela é uma descida a mobilete pegou e logo depois que a mobilete pegou eu desci a rua de bordo dando tranco nela para ela funcionar e voltei nisso que eu voltei eu estava subindo foi dar uma arrancadinha um pouquinho mais forte como vocês podem ver aqui é não vai dar para mostrar mas eu acho que dá para perceber peraí o homem vai para lá o homem já é um velho participante aqui como vocês podem ver tá faltando uma coisa aqui de um lado temos um magneton e do outro temos isso mesmo a embragem foi puçar porque a embragem foi puçar simplesmente o gênio aqui se levou pelo espírito da coisa e de uma chamadinha isso que chamou a roda como não é de mobilete puxou para o lado entortou acabou zoando a embreagem com a força que fez contra o lado zoou a embreagem zoou a roda torneira olha que legal e ainda por cima acabou estragando a corrente estourou um gomo da corrente para fuder de vez como se isso não bastasse outro dia eu testando o motor aqui em casa quando de repente vem estoura o cabo do acelerador a torneira como vocês podem ver tá uma torneira direta porque eu cansei de colocar torneira coloquei duas torneiras que eu comprei numa loja grande eu não vou citar o nome aqui porque eu não tô a fim de arrumador de cabeça mas para poucos entendedores aí é uma derivada é uma loja que vende peças para para bug quem pegou no ar pegou quem não pegou tchau e é o seguinte o que que vai acontecer agora no dia 30 vou ter comprar uma roda após colocar roda vou ter colocar a partir da retrátil porque eu cansei da embreagem original eu vou colocar essa doper aqui essa doper eu fiz um rolo com o moleque o moleque me arrumou ela tem que só desbastar um pingo de solda ali e desbastar um pouquinho aqui dentro aqui fora isso ela tá abrindo normal a pressão da mola dela tá boa e e essa vai ser a novidade eu vou fazer mais um vídeo agora e falam sobre a elétrica então falou quem puder deixar o like aí deixa o like aí e pessoal eu não tô tentando trazer tantos vídeos grandes aqui para o canal porque eu não tô tendo muito tempo de gravar e eu espero que essa mulher que eu termine ainda esse mês pelo menos botar ela para funcionar a parte elétrica aí vocês podem ver eu já tô bolando o negócio aqui e vai ser o próximo vídeo então quem puder se inscrever deixa o like eu sei que os vídeos não estão com a qualidade boa afinal não sou nenhum youtuber profissional sou muito amador para muitas coisas então falou